Bom dia a todos. Obrigada, Alacero, pelo convite e pela possibilidade de participar aqui neste painel. Durante o dia de ontem e amanhã de hoje, trabalhamos com as tendências e as mudanças que estamos observando. Existe um mundo que está se rearranjando. Elementos como a geopolítica começam a ser importantes no mundo dos negócios, com grande impacto. Essa mudança de tendência, especialmente na nossa região, que parecia não ter relevância e agora ganhou protagonismo. Por conta das mudanças tecnológicas, o impacto do rearranjo dos processos de investimentos e o processo que estamos tendo nas correntes industriais, em países como a China, que foi relevante a questão do aço neste Congresso e que desafia todas as cadeias de valor, especialmente naqueles países, como é o caso do México, do Brasil e da Argentina, onde a estrutura industrial é uma estrutura consolidada. Nessas novas tendências, temos um desafio importante e os instrumentos que os órgãos internacionais, como a governança doméstia, oferecem, não são suficientes para agir sobre isso. E é um desafio para pensarmos novas questões relacionadas com tecnologia, sustentabilidade e como fortalecer os processos da cadeia de valor e como trabalhamos na economia mais competitiva e integrada ao mundo com inteligência. Nas próximas décadas, teremos um conflito importante entre as duas principais potências que condicionarão o fluxo de investimento e comércio. A região da América Latina é uma região crítica neste momento, porque precisa conviver, de um lado, com uma agenda de valores democráticos, os republicanos alinhados com os países do Ocidente e, por outro lado, a grande parte da demanda e das nossas possibilidades de produção dos próximos anos é vinculada aos países da Ásia, especialmente a China. Nesse equilíbrio que os países precisam ter, as empresas também têm o seu papel. Wagner e Gustavo, a primeira pergunta é, em geral, e depois vamos passar para a agenda, como as empresas, os grupos estão interagindo e estão vendo o impacto da geopolítica nas empresas e na área de negócios. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui representando a Vale no Summit Alacero. Eu vou falar em português e vou pedir que utilizem o dispositivo de tradução necessária. Lembre-se que o português e o espanhol têm similaridades perigosas, então, cuidado. Uma larga exposição aqui. Nós somos, a Vale, nós somos produtores e fornecedores de minério de ferro para o mundo, para todas as regiões do mundo. O que a gente observou, ao longo dos últimos anos, é uma mudança muito grande na importação de minério de ferro do mundo. Trabalho na Vale há 33 anos. Até 20 anos atrás, o destino das nossas vendas eram dois terços no mercado do Atlântico, ou seja, Europa e Américas, e um terço para a Ásia. Com o crescimento de produção de aço e importação de minério na China, desde 2003 para cá, o que aconteceu é que mudou completamente. E hoje, mais de dois terços das nossas vendas, do destino dos nossos produtos, vão para a Ásia. A empresa, a Vale, teve que fazer investimentos e desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos competitiva para fornecer para a Ásia, com centros de desenvolvimento, centros de distribuição, com os navios grandes, os Valemar, que são os maiores do mundo. Mas, na verdade, nós, como fornecedores de minério, nós temos que estar preparados, nós investimos para estar preparados para fornecer todos os produtos que a indústria siderúrgica mundial precisa. No Brasil, na Argentina, na América do Sul, que representa 12% das nossas vendas, e em todos os mercados do exterior. Então, hoje, na verdade, é que todas as mineradoras de ferro estão com uma dependência muito grande do mercado chinês, e nós temos estratégias para diversificar para o futuro, mas que eu vou preferir deixar para falar mais adiante. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todos, muito obrigado por nos convidar a participar deste encontro tão importante da Laceiro. No caso da indústria automobilística, temos grandes desafios globais relacionados com a geopolítica. Um deles está relacionado com aquilo que se refere à tecnologia, a eletrificação. Uma das grandes discussões do mundo hoje é o progressivo avanço da eletrificação na mobilidade e com a busca de melhorar a sustentabilidade da indústria automobilística. E existem políticas diferenciadas, dependendo do país e da região, e de maneiras priorizando essas matrizes energéticas dos diversos países. Então, temos o grande desafio de poder entender como implementar uma política industrial, e no caso da Toyota, que entenda essa realidade e a necessidade das diversas regiões, onde colocamos, de certa maneira, um desenvolvimento multitecnológico com diversas tecnologias de motorização. Em outro plano, também a indústria automobilística está vendo como a produção global, de certa maneira, vai mudando, em uma situação em que a realidade estabelece que, nos últimos tempos, o crescimento da automobilística chinesa está mudando a produção. No que tem a ver com as companhias europeias, americanas e asiáticas, nos últimos anos estamos tendo um aumento muito grande das marcas chinesas, hoje representam praticamente 20% da demanda global, e se espera que, nos próximos anos, se atinja 30%. Para ter uma referência, a Toyota, que é uma empresa de maior produção e venda do mundo todo, tem cerca de 11% de participação, as chinesas já têm 20%. Então, isso também nos obriga a trabalhar a partir da indústria automobilística regional, estamos presentes com plantas no Brasil e na Argentina, a ir melhorando a nossa competitividade de acordo a esses desafios que eu comentei. É interessante, especialmente no setor automobilístico, como se percebe esse impacto e como, de certa maneira, aproveitaram o nicho da eletrificação para se posicionar muito mais forte. Nesse esquema, tratou-se também durante o seminário sobre um dos instrumentos que pode permitir, não só, não falo de deter o avanço, mas a maneira de fazer um salto de qualidade é o que está relacionado com a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, processos de descarbonização que estão muito unidos aos processos de progressão, de desenvolvimento. Vocês, como produtores de minério de ferro, como estão trabalhando na sustentabilidade para poder gerar um minério de melhor qualidade e que tenha menos impacto no tocante a CO2. Para apresentar o projetal, os slides, não sei se está aparecendo aqui. Está lá apresentação? Ah, sim, sim. Como a Vale vê o futuro da produção de aço no mundo? A gente enxerga que a produção de aço no mundo vai continuar crescendo, cerca de 1% ao ano, de 1,95 bilhões de toneladas de produção de aço mundial esse ano, para até chegar a 2,5 bilhões de toneladas de produção de aço em 2050. Porém, com várias mudanças significativas. Primeiro, a gente projeta, pelas informações que a gente tem, a produção de aço na China deve desacelerar um pouco, reduzir um pouco, e o crescimento da produção mundial acontecerá em outras geografias, principalmente em Índia e Sudeste Asiático. Mas o mais importante, o maior desafio e tendência que a gente enxerga para a siderurgia mundial é a da descarbonização. A indústria siderúrgica é um dos grandes emissores de CO2 hoje, e a Vale, como fornecedor, produtor e fornecedor de minério de ferro, está focada em desenvolver alternativas, produtos que ajudem, que sejam adequados para a indústria siderúrgica poder fazer a sua descarbonização. Como? Hoje, quase todo, a imensa maioria do nosso portfólio de produtos, da nossa produção, é de produtos focados em alto forno. A rota de produção de aço para o alto forno responde por 2 terços da produção de aço atual. Isso deve diminuir, com a descarbonização ao longo, até o final dessa década, e nas próximas duas décadas seguintes. Mas a rota de alto forno vai continuar, está muito forte. A gente acredita que uma alternativa para a indústria siderúrgica reduzir a emissão de CO2 é a rota de produção de aço por redução direta, produção de HBI e DRI por redução direta e produção de aço para o forno elétrico a arco. Hoje, pela rota de alto forno, uma tonelada de aço emite 2 toneladas de CO2. Pela rota de redução direta para o forno elétrico a arco, isso é reduzido para 0,6 a 1 tonelada de CO2 por tonelada de aço produzida. Então, nós, como produtores e fornecedores de minério de ferro, como nós estamos nos preparando? Nós estamos investindo, desenvolvendo projetos para a produção de concentrados, de pellet feed de alta qualidade, para aumentar a nossa produção de aglomerados, que aglomerados pode ser pelota e briquete, que é um produto novo, que eu já vou falar mais dele, aglomerados de alta qualidade, que podem ser para a rota de alto forno, mas com a qualidade mais alta ainda, para a rota de redução direta. Hoje, a gente está produzindo próximo a 40 milhões de toneladas a anos de pelota, nós pretendemos elevar essa produção de aglomerados para 90 milhões de toneladas até 2030, e 120 milhões de toneladas posterior a 2030. Com a maior parte disso sendo de aglomerados de redução direta, para poder oferecer para toda a siderurgia mundial alternativa de produtos para uma rota de produção de aço que emite muito menos CO2 que o alto forno. E você vê que isso muda o seu equilíbrio a respeito dos mercados aos quais você vai selecionar, mercados como Europa, Estados Unidos, México ou China, ou o equilíbrio que você tem em termos de produção continua igual? O mercado chinês como o mercado mais interessado em fazer essa descarbonização mais aceleradamente. Os que têm sido mais, a gente enxerga como pioneiros em fazer a descarbonização da produção de aço mais rápida são as siderúrgicas europeias, japonesas e coreanas, num primeiro momento. Mas nós, como fornecedores, estamos nos desenvolvendo para oferecer essas soluções de produtos para todas as indústrias que quiserem. Eu preciso falar do briquete. O briquete é um produto novo, um aglomerado novo que a Vale desenvolveu, desenvolvido e patenteado pela Vale, que é um aglomerado igual a Pelota, mas com uma metalização até melhor do que a Pelota e com uma emissão de CO2 na sua produção do briquete 80% menor do que a Pelota, porque ele é produzido a uma temperatura de 250 graus centígrados, enquanto que a Pelota é próxima de 1.000 graus centígrados. Então, também é uma contribuição de oferecer um produto com um investimento mais baixo, uma emissão de CO2 mais baixa, com alta qualidade para auxiliar na descarbonização da siderurgia. Particularmente, eu penso que nós, aqui da América do Sul, em especial, temos tudo para sermos produtores de aço, de alta qualidade e com emissão de CO2 mais baixa, porque nós temos altas reservas de minério de ferro de alta qualidade no Brasil e temos grandes reservas de gás, tanto no Brasil do pré-sal como na Argentina. A Argentina, inclusive, tem plantas de redução direta, que funcionam há décadas. Então, eu acredito no potencial da América do Sul, México também, da América Latina, para produção de aço com baixa emissão de CO2, que é a tendência da siderurgia para o futuro. Temos que usar mais gás da Argentina, assim poderá fazer mais tubos e podemos fazer mais tubulações. Gustavo, você dizia agora há pouco que todo este impacto da inovação e da descarbonização, e vamos passar para diferentes tecnologias, as restrições estabelecidas pela Europa, dizendo que até 2035 não existiriam mais veículos a combustão, fez que entrassem um grande volume de veículos chineses, que fez que repensassem essa política. E tudo, no nosso setor, parece que é mais para hidrogênio e para eletrificação. Vocês estão tomando essa estratégia de descarbonização e se esse impacto gerou? Tem alguma modificação na sua estratégia? Na verdade, não, porque a Toyota, desde o começo, teve uma estratégia vinculada que denominou a multitecnologia. Quero ir desenvolvendo opções que, de acordo com a necessidade de cada região, de cada país, inclusive dentro de cada país, tivesse, de certa maneira, em conta as possibilidades de poder ter acesso a elas. Então, quando falamos de multitecnologias, e talvez para colocar em termos concretos, nós introduzimos a tecnologia híbrida há muitos anos, no mundo e na Argentina, e depois foram desenvolvidas tecnologias complementares à híbrida cruzada, a elétrica, a hidrogênio, e ainda existem desenvolvimentos de novas tecnologias. Hoje em dia, no mundo, o mundo não conseguiu identificar uma única solução para as necessidades de descarbonização. O que é que pareceu que, nos últimos anos, o veículo elétrico seria a solução para todas essas necessidades, e hoje, nas diversas regiões do mundo, está se observando que, a partir do avanço da tecnologia elétrica, a praticidade do seu uso não é igual em todos os países, e isso faz que exista, e seja um reajeitamento de quais as tecnologias preponderarão. Essa ideia da tecnologia de colocar uma multitecnologia nos permite, hoje, poder oferecê-la em diversos mescados, acomodando a oferta, dependendo da demanda de cada lugar. Claro, e por que real demanda? Porque tudo tem a ver com a infraestrutura de cada país, a matriz energética de cada país. Por que, em definitiva, esse veículo seja uma contribuição para o meio ambiente, a praticidade, no uso a partir da infraestrutura que você tiver, o custo que o veículo tem, quais possibilidades os governos têm de poder subvencionar ou incentivar veículos mais, porque são mais caros que os convencionais. Então, essa multitecnologia da Toyota, essas discussões que acontecem no resto do mundo, não mudou a orientação que nós tínhamos, e para nós, de certa maneira, ratificou que essa multitecnologia era a opção correta para ir avançando, avançando a... Segundo a realidade de cada mercado, eu quero continuar com isso. Lembrem que podem fazer perguntas, podem passar perguntas, eu tenho o iPad aqui, através do QR Code, espero saber trabalhar com isso, mas aproveitando esse impacto das multitecnologias, isso certamente está gerando e gera muita preocupação. Na estrutura tradicional de fornecedores, o impacto que existirá sobre a cadeia. Em geral, vocês foram, por conta da cultura japonesa e do empresário japonês, muito cuidadosos da sua cadeia de valor e no desenvolvimento de fornecedores. Como vocês estão se preparando e os seus fornecedores estão se preparando para poder incorporar essas mudanças tecnológicas e que, entre aspas, fiquem os menos possíveis pelo caminho? Na Toyota, tanto no Brasil quanto na Argentina, temos mais de 4.500 fornecedores, 300 deles de autopeças, com alta implicação nos nossos sistemas de produção. Sempre trabalhamos com uma visão de longo prazo e de cooperação, porque trabalhamos mais sobre os processos do que sobre os contratos. Quer dizer que trabalhamos juntos, pensando como levar a estratégia adiante, sustentável, de crescimento no futuro, e a partir disso se gera a relação comercial. Os desafios que mencionamos sobre eletrificação e a mudança na mobilidade na matriz global, estamos compartilhando permanentemente com os nossos parceiros estratégicos, fornecedores, vendo que oportunidades oferece para a nossa rede. Porque longe de ser uma situação que seja vista como um problema para o fornecedor que está trabalhando nas peças tradicionais da indústria, estamos pensando como possibilidade de ampliar a cadeia de valor sobre essas oportunidades. A tecnologia de eletrificação, sem dúvida, tudo que é tecnologia eletrônica, tem mais componentes na fabricação do carro, tanto no Brasil quanto na Argentina. Temos que avançar nesse terreno, porque a indústria automotiva precisa de integração de conteúdos locais e regionais. Nós precisamos expandir a rede de fornecedores para poder exportar para uma maior quantidade de países. A Toyota, na região, é uma companhia exportadora. Não dependemos nem do Brasil nem da Argentina. Exportamos para além da América Latina. E acentuando a política de produzir no continente que vende. E por isso, Diego, para manter e ampliar essa expansão de companhia exportadora, precisamos ter fornecedores locais e avançar sobre os componentes do veículo e a tecnologia também. E a Vale, como desenvolve a cadeia de valor? Também enfrentando os desafios que você colocou com o processo de modernização e inovação tecnológica. Tem enfrentado as dificuldades com aumento de custos e aumento de investimentos dos novos projetos. Acho que o grande desafio é com relação a... Quer dizer, primeiro, nós somos uma empresa que continuamos investindo para manter e aumentar a nossa produção e fornecimento de produtos para a siderurgia de forma competitiva. Os maiores desafios que a gente tem enfrentado recentemente é o aumento de custos de produção e investimentos muito altos para novos projetos. Então, acho que um dos nossos desafios é conseguir buscar a otimização dos investimentos para novos projetos. Nesse exato momento, nós estamos tocando três grandes projetos, grandes, de aumento de produção. O projeto Capanema, em Minas Gerais, entra ano que vem. O projeto Vargem Grande já entrou esse ano. E a expansão do Serra Sul, do S11D, em Carajás. Os três juntos aumentam a produção em 50 milhões de toneladas. Mas um grande desafio que a gente tem enfrentado são os investimentos altos, valores altos de investimentos para novos projetos. Então, buscar a otimização do CAPEX para novos projetos é, eu diria, um dos nossos principais desafios. No mais, a otimização da nossa cadeia de valor. Acho que a gente conseguiu construir uma cadeia de suprimentos bem competitiva para fornecer minério para o mundo todo, para todas as regiões do mundo, com os navios grandes, os valemarks, com os centros de distribuição na Ásia. Agora, o principal para a nossa competitividade daqui para frente, no futuro, vai ser investir na produção de produtos de alta qualidade, porque esses produtos de alta qualidade têm um preço melhor, têm um prêmio. E produtos de baixa qualidade, que foram muito competitivos até aqui, para o futuro, eles devem ter descontos cada vez maiores. Então, o nosso grande foco para aumentar a nossa competitividade, além de buscar a otimização do CAPEX para novos projetos, é investir em um portfólio de produtos de alta qualidade, que vão, vamos dizer, ser mais competitivos, porque vão receber prêmios no futuro, maiores até, inclusive, que os atuais. E tentar reduzir, como aquele gráfico mostrou, a participação de produtos de baixa qualidade no nosso portfólio. Acho que esse é o nosso principal desafio, pensando em competitividade para o futuro. Não temos perguntas, estamos bem próximos de encerrar. E vimos, ao longo do seminário e as opiniões dos referentes, uma grande questão sobre a competitividade. Um dos grandes desafios, especialmente no mercado do aço, os avanços das exportações chinesas, é preciso melhorar a produtividade local. Tudo o que vocês colocaram quanto a inovações é para a competitividade das empresas. Então, do ponto de vista, para melhorar a competitividade no Brasil, da sua produção, o que deveria melhorar em termos da produtividade? Sobre que deveria trabalhar a empresa, com o governo, numa agenda? A nossa produtividade, a gente precisa aumentar a produção, encher a nossa capacidade produtiva. Hoje, nós estamos produzindo entre 320 e 330 milhões de toneladas. Temos planos de aumentar essa produção até 2026, para entre 340 e 360 milhões de toneladas. e passar de 360 milhões de toneladas mais para frente. Isso é fundamental. Aumentar a produção no norte, em Carajás, que é uma produção de alta qualidade, mais baixo custo, é fundamental para aumentar a nossa produtividade, encher também os sites produtivos em Minas Gerais. e hoje nem todos estão produzindo a plena capacidade. Conseguir as licenças, as licenças para aumentar a produção, para novos projetos, esses são os nossos principais desafios para aumentar a nossa produtividade. Além dos que eu falei anteriormente, que é investir em um portfólio de produtos de mais alta qualidade, porque eles vão ter prêmios mais altos, e também conseguir otimizar, fazer um trabalho de otimização dos nossos CAPEX, que são os investimentos necessários para essa expansão de produção em novos projetos. A Argentina está mudando o âmbito de negócios, e talvez a macro seja mais estável para planejar. Como você vê o futuro em termos de produtividade, tanto para o mercado doméstico, na indústria automotiva argentina, e por essa condição de mudança que você está mencionando, que levará para um mercado mais competitivo? Porque nos próximos anos teremos um mercado por maior oferta e maior demanda, a Argentina se abrindo ao mundo, e isso nos levará a continuar trabalhando na competitividade. Ao exportar, somos forçados a sermos competitivos e trabalhamos sempre nas eficiências das operações, eu digo nossas, porque eu falo da nossa cadeia de valor, fazemos parte do mesmo projeto, e a Argentina na nova etapa que tem pela frente para potencializar as exportações. Temos que fazer reformas estruturais nos custos de operação no nosso país, não só a estrutura impositiva e fiscal, que é verdade, acontece na nossa realidade. Quando exportamos um veículo, 17% do valor do carro exportado é impostos. E isso é uma condição de desequilíbrio na competitividade global. Mas também na infraestrutura, na operação, temos um custo de frete que, se comparado com as nossas operações no Brasil, é 40% mais alto ou mais. Precisamos ter uma série de reformas para acompanhar as mudanças na Argentina, que permita ter um mercado interno atualizado, com veículos com maior variedade, prontos para serem oferecidos de maneira apropriada, e potencializar as exportações. Porque a Argentina é o quarto produtor global de picape, e isso conseguimos ao longo dos anos. E para manter nesse novo cenário, precisamos melhorar a nossa competitividade. Bem, tivemos uma visão do ecossistema, de fornecedores de minério de ferro para a produção de aço, destinatário final em termos de produção, os mesmos interesses, a agenda de sustentabilidade, inovação e investimento para poder ter escala, e um diálogo que precisa ser construído com o setor público para ter uma agenda completa para melhorar a competitividade sistêmica e conseguir, com ferramentas leais e competência, enfrentar o grande fantasma que para a Lacerio está gerando a China na região. Muito obrigada. Obrigada.